A atividade física é de extrema importância para a saúde do corpo e da mente. Como elemento de promoção da saúde, as academias são opções para as pessoas se manterem em movimento e saudáveis. Implementar musculação, dança, aeróbicos, entre outras atividades no seu dia a dia, é essencial para se manter bem e em equilíbrio. A atividade física é só benefícios, não tem ninguém restrição a fazer uma atividade física. Qualquer um pode começar, desde a criança ou a terceira idade. Porque quanto mais a autoimunidade menor, você vai ter a chance de pegar o Covid, a doença, a pandemia que a gente está vivenciando. Então, questão da musculatura, a pessoa vai ter mais músculos e vai ter menos riscos de ter osteoporose, de contato, de articulação. Então, com o tempo a gente vai perdendo a massa muscular e com a musculação ela mantém e tu pode ganhar a massa muscular. Para a gente não ter problema de cervical, lombar, coluna, né? E no frio isso aí aumenta essas doenças e lesões também. E objetivando essa promoção de saúde, um novo espaço é inaugurado em Veranópolis. A Academia 26 Fit Veranópolis. Tendo como objetivo a saúde dos veranenses, o espaço oferta diversas opções de atividades. Essa é uma rede de franquias. A 26 Fit é uma rede, né? Então a gente tem várias unidades. Nova Prata, Guaporé, Serafina, Nova Passanos. Estamos abrindo também em Campo Bom, Maral. Então tem muita novidade. E o outro diferencial é que o nosso aluno matriculado na 26 Fit Veranópolis, ele pode treinar em qualquer uma dessas unidades também. Aqui na Academia 26 Fit a gente tem todas as modalidades dentro de uma academia só. Então a gente tem toda a parte da musculação com equipamentos super modernos e todos importados. As esteiras são de ótima qualidade, todas elas com acesso à internet, YouTube, Netflix. Todos os equipamentos da academia então são importados com uma biomecânica maravilhosa, de fácil manuseio também. Os instrutores estão todos aqui à disposição para ajudar. Além da musculação, a gente tem um estúdio de pilates completo com fisioterapeutas atendendo com a gente. A sala de ginástica, onde a gente tem dança, treinamento funcional, treinamento funcional kits, espaço para terceira idade, aulas de dança e HIIT. Então a gente tem também avaliação física, se o pessoal quiser fazer o acompanhamento, o vestiário e toda a equipe completa para auxiliar todos que quiserem vir até aqui. Independente da modalidade, o importante é se manter em movimento. Com alguns diferenciais, a 26 FIT Veranópolis se apresenta como uma boa opção para manter a saúde em dia. Objetivando facilitar a ida dos alunos ao espaço, por exemplo, o local conta com horário estendido de atendimento. Além da gente abrir das 6 da manhã às 22 horas, sem fechar o meio-dia, nos sábados a gente abre das 9 e meia às 11 e meia da manhã e de tarde das 14 e 30 às 16 e 30. Independente da cidade ou do horário, o cuidado com a saúde é essencial e a nova Academia de Veranópolis se apresenta como uma boa opção na promoção de saúde. Legenda Adriana Zanotto